Fala pessoal, tudo certo aí do outro lado? Espero que sim! Enfim, saiu o nosso segundo vídeo no canal, parte 2. Fica ligadinho pra assistir aí, tá bom? O vídeo que já vai começar. E hoje, ó, nós temos dois ajudantes aqui pra ajudar a mostrar o sítio. Olha aí, ó, ó quem tá aqui. O Magrelinha. Fala pra eles, quem são vocês? Esse aqui é o... Lourenço. E você? Lourenço. Lourenço e a Luísa. Luísa e bem espertinho. Hoje nós vamos mostrar o sítio pra vocês, a parte 2 do nosso sítio, né? Tá bem legal, então fica ligadinho aí, pessoal, ó. Não pode parar de assistir. Isso aí, de assistir. Então, ó, já curte o nosso vídeo aí no cantinho, ó, curte, compartilha, manda aí pro pessoal aí, pra galera assistir também. Deixa o sininho em cima. Isso, deixa o sininho também da notificação aí pra você receber o nosso vídeo fresquinho, tá bom, gente? Gente, então, ó, assiste aí, não sai da telinha aí, tá bom? Vai ser muito legal. Fica ligado aí. Então, bora lá, pessoal? Vamos lá com a Luísa e o Lourenço, então, nossos ajudantes hoje pra mostrar o sítio. Quem tá aqui? Laurinha. Ó, só vigiando. Só vigiando, né? Ih, Laura, vem. Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Ih, chegou a gente de mandar. Cadê o carinho? Ai, o carinho da Laura, né? Fica lindo. Cadê meu beijo? Ai, que beijo gostoso. Cadê meu beijo? Vamos lá, então? Vamos lá mostrar os bichos, então, pro pessoal. Aqui nós temos o nosso casal de lores arco-íris. Olha só que coisa mais linda. Todo mundo que vem aqui se encanta com a cor. Olha só que lindeza. Muito linda. Muito linda. São muito mansinho também. Aí, ó. Que beleza. Aí, aqui, como eu falei no outro vídeo nosso, a gente tem um segundo espaço aqui. É, mais ou menos uns mil metros quadrados que a gente solta os emus. Ó. Lembra no outro vídeo? Os outros emus estavam aqui. Aqui tem mais três que ficam aqui nessa parte de cima. Aí, aqui, nós temos também uma criação de galinha, né? O Lorenzo vai soltar elas. A gente costuma deixar elas até umas onze horas, mais ou menos, que é o horário que elas botam. Aí, depois, a gente solta pra elas poderem ter vida livre também. Aí, elas comem matinho, né? Pequenos insetos, elas ciscam. Vamos lá? Abre aí, Lorenzo. Deixa as galinhas sair. Vamos lá, colegas? Colegas? Vai lá, filho. Toca elas. Entra lá dentro e toca. Lorenzo vai tocar elas. Vem cá, Luísa, pra cá, senão elas não saem. Vamos sair, galera? Vamos passear? Vamos dar uma volta? Bora? Bora? Aqui a gente cria a Brahma, cria a Ródia, tem uma Assemane aí também. Tem umas caipiras. A gente cria galinha mais pra ovos, né? Antigamente a gente criava pra raça. Vendeu ovos, né? Ovos de galinha de raça. Hoje em dia é só pra ovos mesmo. Deixa um ovinho aí, Luísa. Eita, que bom, hein? Show de bola. O seu ovo. O seu ovo? O que você vai fazer com ele? O que é? Ah! Aí, a gente providenciou uns ninhozinhos aqui pra elas, ó. Pneu. Aí elas botam aqui. A gente já recolheu os ovinhos hoje, né? Aí, Lorenzo acabou de tocar as galinhas. Vamos lá mostrar a parte de cima, pessoal? Bora lá, então. Fecha aqui pro emu não vir, né? O outro também, filho. O outro portãozinho. Senão o emu sai. Daqui a pouco o Romeu tá dando volta aí pelo sítio. Isso. Pode deixar assim. Vem. Vamos lá mostrar o pessoal lá em cima? Fecha aí. Aí, aqui nós temos esse espaço que eu falei pra vocês, tá vendo? Que as galinhas andam. E é bem até lá em cima, perto da mata. Tudo cercado de tela. Então, elas rodam bastante por aí. É. Aí, ó. Tem um pé de acerola aqui também. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá no pé de acerola. Ali, ó. Ó como é que tá bonito o nosso pézinho de acerola. Aí, ó. Pessoal, só que a gente já quase virou tudo essa acerola. É, é verdade. A gente já colheu pra fazer suco. Então, tem bem pouquinho, tá vendo? É. Ó, mas tá bem vermelhinha. E um pouco do que cai, né? Elas vão comendo, vira comida das galinhas, vira comida dos emus também. Tem bastante espaço aí pra geral, né? Vamos lá em cima, então? Mostrar a parte de cima pra eles? Bora lá. Mostra pra eles aqui. Aqui tem uma aqui, ó. Só não tá vermelhinha ainda, ó. Aqui a gente chama de amora, né? Amora silvestre, amora do mato, ó. Tá vendo quando ela... Amora selvagem, ó. Selvagem. Tá vendo? Quando ela tá bem vermelhinha... Bem vermelhinha, pode comer. Aí pode comer. Mas aqui, em casa, não sobra nada, ó. Se o Lourenço, ou o pai do Lourenço passar por aqui, né? A Luísa também, né? Não sobra nada. Come tudo. Ó, então vamos lá, então. Tem o quê? Ah, tem um coelhinho. A gente tem uns coelhinhos soltos aqui no sítio também, ó. Vamos ver se eu consigo. O nome dele é José. É José. Ah, aquele dele é o José? Ah, lá. Tá lá tranquilo debaixo da sombra o José, hein? Sossegado. Vamos lá? Luísa, vamos guardar o ovinho aqui, né? Vem cá. Vamos ali na frente. Vamos guardar de baia pra terra. Aqui, ó. Dá aqui pra mamãe. Dá aqui. Vamos colocar aqui no nosso cestinho, ó. Ó, nossa cestinha já tá cheia de ovos, ó. Cheia de ovinha. Tem mais um aqui, pessoal. Tem mais um pouquinho ali, ó. Os ovinhos das galinhas caipiras aí. Não, eu achei ovo. Vamos lá em cima, então? É muito. Ó, o outro coelhinho aqui. Uma outra coelhinha. Essa é quem? Essa é a Maria? Não. Ah. Ih, Maria. Acho que ela vai se assustar com a gente quando a gente passar, né? Ela é bem esperta. É, porque ela tá com o filhão. Ah, entendi. Por isso que ela tá assustada, né? Então, bora lá. Aí, ó. Nós temos um pézinho de seriguela aqui no sítio. O que é seriguela? Seriguela é esse aqui, ó. As crianças adoram subir nesse pézinho. Tem bastante, né? Ó, o ganso do Egito. Vou mostrar o ganso do Egito pra eles. Aqui, ó. O ganso do Egito. Esse aqui é o papai. A mamãe tá lá dentro chocando, né? Ó lá. Tá chocando. Acho que não dá pra gente ver, não. Deixa eu tentar filmar aqui. É, não dá pra filmar por aqui, não. Só entrando lá dentro mesmo. Aí aqui, pessoal, a gente tem essa área, né? Que é de reprodução de marrequinhos. Aí, em alguns lugares não vai dar pra gente entrar, porque eles gostam de privacidade, né? Vamos tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Aí, pessoal, ó. Essas baias aqui que eu falei são as baias de reprodução. De marrequinhos, né? Mandarim, carolinas, tadornas. Esse aqui é o Ednei. Opa! Não, mas... Aí, nós estamos dando a geral, porque na época de reprodução, né? Não dá pra entrar aqui. Aí, ó. Que os animais nessas épocas de postura, né? Precisam de mais privacidade. Então, tá aí, ó. O Ednei já limpou essa baia aqui. Tá vendo? Tá limpinha. Ali na frente tem um casalzinho de tadorna. Do outro lado tem um casal de mandarim. Não vou mostrar, porque eles ainda estão em reprodução. A fêmea ainda tá chocando, tá? Mas estamos fazendo aí a limpeza agora das baias, né? Pra próxima reprodução. Ó, o casalzinho de tadorna. Cadorna ferrugínia. Aí, que lindinho. É isso aí, pessoal. Nós fizemos nesse estilo aqui, né? Que tem um laguinho. Colocamos uma plantinha no meio. Alimentação aqui pelo cano. Que a gente consegue jogar por fora. Pra não estressar o animal também. E aqui no cantinho ninho. Tá? Todas elas têm esse mesmo formato. Aí, como eu falei, né? Essa aqui é a baia já limpa. Higienizada. E aqui é a baia suja. Tá vendo? Como que fica suja, né? Durante o período de reprodução. São animais que defecam bastante. Então, é isso aí. Mas a gente não pode entrar, né? Por conta de eles estarem em reprodução. Dificulta um pouquinho. Eles ficam bem estressados quando a gente entra. Mas aí, ó. Prontinha pra próxima temporada. Olha, pessoal. Esse aqui é o nível de reprodução de marrequinha mandarim. A gente fez esse formato aqui. Uma escadinha de acesso, né? Aqui tem um espaço que normalmente o macho fica nessa parte aqui, né? E a fêmea chocando. Aqui tem os restichos aí da última reprodução deles aí. Tá vendo? A fêmea solta as peninhas aí da barriga. Tipo um penujozinho, né? E um deles é esse aqui. Então, a gente vai higienizar e vai deixar pronto pra próxima reprodução. É nesse formato. Bom, então eu já mostrei pra vocês essa parte aqui, que é a baia dos aquáticos, né? Deixar o Dinei terminar ali. Depois a gente volta pra mostrar novamente. Depois de limpo. E essa parte aqui, que é a segunda parte, onde a gente cria emu, avestruz, né? Filhote de emu e avestruz e outras aves. Tá? Aqui nós temos um casalzinho de... Uma galinha ornamental aí chamada Pesadão. Tá vendo? Aí as baia são todas assim, ó. Eles usavam pra criar porco, né? O dono antigo aqui. Então a gente resolveu reaproveitar. Aí um rapazão aí já, grandão. Filhotão dessa temporada. Aqui, pessoal, colocamos uma criadeira. Nós estamos com os filhotinhos ali de... De mandarim. Mandarim branco. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês que estão dormindo. Ai, que bonitinho, ó. Eita. Os mandarimzinhos. Mandarim tem duas angolinhas ali também, tá? Mandarim branco. Vamos lá mostrar lá do outro lado. Aqui nós colocamos um casal de cisne filhote. Que já estão bem grandinhos, já. Tá vendo aí, ó. Daqui a pouco eles já vão descer pro lago também, tá? Aqui é uma bairro um pouco maior, ó. A gente colocou... Nós deixamos três fêmeas de emu aqui, tá? Aí, ó. Também dessa temporada do ano 2023. Então, nós temos esse espaço aqui que a gente cria emu, vestru, cisne, marrequinhos. Lá nós colocamos a telha, tá vendo? Transparente, que é pra descer entre a claridade. Aqui nós não fizemos ainda, porque a gente pretende ampliar esse espaço. A gente vai tirar esse barranco e nós vamos abrir uma área de sol, né? Uma área de passeio pra eles ali, tá? Então, por conta disso, a gente não resolveu mexer com o telhado ainda. Mas nós vamos mexer também. Vou mostrar essa parte aqui de trás pra vocês. Ó quem tá aqui, ó quem tá aqui. E aí? Que coisa gostosa é essa? Que bonitinho! Já tem nome, Lorenzo? Já tem nome, Luísa? Qual que é o nome desse bichinho aqui? Esse cinzinho é lindo. O nome dele é Dico. Dico? Que lindo é o machinho? Sim. E esse aqui? E esse aqui, Luísa? Qual que é o nome desse fofinho? Mãe, aqui em casa tem uma roda de slime. Slime? Olha que bonitinho! Que bonitinho, né? É, pessoal. Aqui em casa nascem muitos coelhinhos. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! Cheia de pelo. Olha só que linda essa cor, né? Olha, mãe! O Dico é slime, então, né? Segura! Segura, segura, segura que ele, ó! Que coelho esperto! Quase, hein? Quase! Vamos guardar ele, então. Guarda, guarda ele aí. Que coelho esperto! Ei, minha mãe! Vamos guardar ele aí! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vem, ó! Aqui nós fizemos um outro esquema de lago, que é o lago compartilhado, tá vendo? A mesma água que ela abastece todas essas baias, essas quatro baias, tá? Essa primeira baia aqui é o Carolina Comuco, fêmea branca. Ainda tá suja porque ela tá chocando, inclusive. Ela saiu porque a gente chegou aqui. Não posso ficar aqui muito tempo, senão ela fica fora do ninho. Mas tá suja porque a gente não gosta de incomodar eles enquanto choca. E aqui nós temos o casalzinho de Tadorna Ferrujini também. Outro casalzinho de Tadorna Ferrujini aqui. E o casalzinho em matriz também de Tadorna Tricolor aqui, terminando a muda de pena. Aqui nós usamos uma caixa de esgoto, tá vendo lá atrás, ó? Caixa de esgoto. E o comedor também em forma de cano PVC, pra facilitar aí a alimentação deles. Aí voltando aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês as baias finalizadas, ó. Mostrar pra vocês também, que eu esqueci de mostrar antes, a telha, tá vendo? Essa telha transparente pra entrada de claridade aqui pra eles, né? Pra tomar um boizinho de sol, né? Ficar um ambiente mais claro também pros animais. Essa primeira bai a gente não fez a limpeza ainda, porque, como eu disse, eles ainda tão chocando, né? E aqui já são as baias já finalizadas, ó. Agora é só guardar aí a próxima temporada, pra começar tudo de novo. Aí, ó. Esse ano a gente conseguiu reproduzir nessas baias. Depois eu deixo a medida que a gente usou, né? E tudo. Tá vendo? Pra eles aqui. A desvantagem, pessoal, é essa questão da limpeza, né? Porque uma baia no chão, você não precisa manter ela sempre limpa. O chão, se for de terra, já fica ali, aquele material já decompõe na natureza. É legal é colocar também uma árvore, né? Alguma coisa assim, um pé de fruta, que seja. Que aquilo ali já serve de adubo pro próprio pé. Então, essa é a desvantagem que a gente viu nesse tipo de baia. Só que, como a gente já tinha essas baias prontas, né? Esse espaço todo que a gente já tinha, que já era pronto, do jeito que tava. Então, nós resolvemos adaptar pras nossas aves. Mas, quem vai começar a fazer do zero, eu sugiro fazer no chão mesmo. Tem aí umas caixas que o pessoal usa de fibra. Pra água também, pra servir de banheira. Aí você não precisa mexer com concreto, nada do tipo, né? Enfim, o ninho, eu não mudaria nada. Porque super atendeu esse ninhozinho em formato de caixa, igual eu mostrei pra vocês. Comedor também, muito bacana. Mudaria mesmo só essa questão do chão aí. Futuramente, a gente deve fazer outras baias do outro lado lá. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem um outro espaço aqui. Tá vendo? É que o nosso sítio é bem grande, né? São 30 mil metros quadrados. Então, a gente tem uma área bem grande. Aqui nesse espaço, ó. Tem bastante mato aqui, tem que limpar. Nós vamos ampliar esse pedaço, né? Como eu falei pra vocês. Nós vamos ampliar essa saída dos animais ali. E isso vai se estender aqui dessa parte. Até chegar lá no final. Então, aqui nós vamos fazer novas baias. E provavelmente, a gente vai trazer as tadornas, outros animais pra cá. Aí, pessoal. Voltando aqui, ó. Consegui filmar a fêmea pra vocês. A fêmea aí, ó. Porque ela tava no ninho. Tem os ovos lá. Terminando de nascer lá dentro. Eu não vou entrar, porque se eu entrar aqui, eu corro o risco de tomar uma carreira deles, né? Porque eles tão bem bravos, ó. Mas aqui é o papai. Tá vendo o barulho do macho? É um barulho mais rouco. E a fêmea, ó. Que legal. A fêmea é da direita e o macho é da esquerda. Vou tentar. Vou tentar filmar pra vocês aqui. Sei que eu vou tomar uma corrida deles, mas... Eu vou tentar filmar pra vocês aqui. Rapidinho, né? Tomara que eles não me peguem. Dá uma olhadinha. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá bicando, ó. Provavelmente nasce entre hoje e amanhã. Ai, que gracinha. Vou sair o mais rápido possível. Pra deixar eles aqui. Pronto. Ufa. Consegui. Consegui, mas pensa na braveza que ele vai vir agora, ó. Fica olhando aí, ó. Vamos lá. Bravo, bravo, bravo. Deixa eles quietinhos ali. Oi, pessoal. Gostaram do nosso vídeo? Espero que sim. E aí, pessoal? Finalizamos a parte 2 do nosso sítio. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui debaixo da árvore aqui da sombra. Ao som dos tucanos ali. Ó. Tentar gravar depois pra vocês. Eles estão lá em cima, ó. Ó, pessoal. Tem uns tucanos aqui. Vocês estão dando pra vocês ouvirem aí, ó. Olha lá, eles lá. Tá vendo, Lorenza? Não. Lá. Lá no galho andando. Vou tentar aproximar aqui. Não, eu fico vendo. Mãe, mostra. Pera aí. Olha lá, pessoal, ó. Consegui filmar ali, ó. Aqui. Um aqui embaixo. Tem outro lá em cima. Olha lá, que lindo, olha. Viu? Aqui na nossa região tem o tucano do bico preto. Que é muito lindo. Pelo jeito, tem uns três ali. Ali, mãe, tem uma joelhinha ali. Tem? Tô vendo três. Eu vi uma de outra lá. E outra lá. Olha que lindo, gente. É, tem um ali. Pena que não dá pra aproximar mais o zoom da câmera. Eu não vou fazer assim, mas pega o tucano. Aí. Vai lá no tucano. Bom, pessoal. Então, chegamos ao fim do nosso segundo vídeo. Nossa parte dois. Obrigada por todo mundo que assistiu até aqui o nosso vídeo. Obrigada de coração. Continua seguindo a gente aí, tá? Envia o nosso vídeo aí pro pessoal, beleza? Ativa o sininho da notificação pra receber mais vídeos, tá bom? E valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem várias canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Se dos seus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placa as dores Que espalham flores vivas pelo ar Ah, assim, dos seus olhos saem Ah, assim, dos seus olhos saem Tchau, tchau, tchau.